Agora, vamos entender o polo da mania, usando os mesmos três eixos que eu terminei de falar para vocês. O polo da mania é como? Como que eu espero que está a atividade motora de alguém em um episódio em mania? Muito ativada, muito acelerada. Então, a atividade motora está para cima, coloca a setinha para cima. Como que eu espero que está o pensamento de uma pessoa em mania? Devagar ou rápido? Muito rápido, acelerado, muita coisa na cabeça. Coloca a setinha para cima. E como eu espero que está o humor da pessoa em mania? Eu espero que esteja um humor expansivo, eufórica, super empolgada, super otimista, etc. Então, humor para cima. Isso aqui vai ser essencial para compreender o episódio misto. Olha o que a gente terminou de aprender. Polo da depressão pura é atividade motora para baixo, pensamento para baixo, humor para baixo. Tudo para baixo, tudo devagar. O cérebro está desativado. Depressão pura. Quando eu estou falando de mania pura, o que eu tenho? Tudo para cima. Então, a minha atividade motora está aumentada, o meu pensamento está acelerado. E, além disso, o meu humor está para cima. Eufórico, expansivo e por aí vai. Não é isso que a gente espera? Eu preciso saber as formas mistas. Mas aqui vem a grande surpresa para muitas e muitas pessoas. A imensa maioria dos pacientes bipolares não fazem formas puras. Não é puro. A depressão na bipolaridade dificilmente é uma depressão pura. Mania dificilmente é uma mania pura. Ou ela até começa pura e depois desanda para outras coisas. Isso que causa confusão. E eu vou explicar por que causa confusão. E há séculos. Isso que eu estou falando aqui, em 2021, pela plataforma, a gente está se conectando pela internet, não é novidade nenhuma. Existia um cara lá da Capadócia, para quem não conhece, é uma região da Turquia linda, que tem aqueles balões que a gente vai viajar e tudo. Lá, tinha um cara que se chamava Aristeu e esse indivíduo já tinha falado sobre esses estados mistos que ele observou em algumas pessoas, dois mil anos atrás. Na verdade, um século antes de Cristo. Então, estamos falando de dois mil e cem anos atrás. E ele descreveu os estados mistos. Na época, não tinha palavra bipolar, mas ele descrevia. Ó, essa pessoa, ela ficava muito agitada. Ela se sentia mal, ela estava para baixo, mas ao mesmo tempo ela não conseguia ficar parada, não dormia direito. Foi descrevendo. Sendo que, ao longo dos séculos, outras descrições vieram. Teve uma outra descrição por um psiquiatra francês que chamava Fauré, que ele chamava bipolaridade folie circulaire, que basicamente é loucura circular. Você tinha várias, que ele chamava que você tinha vários ciclos de loucura, a pessoa ficava bem, depois tinha outro ciclo de loucura, certo? Tudo isso foi se acumulando ao longo dos séculos aí, de conhecimentos, até que chegou no Kreplin e o discípulo dele. Quem conhece aí, já ouviu falar sobre o Kreplin, que foi um psiquiatra final, 1870 até 1921, algo do gênero. É, que foi um gênero que observou muito, descreveu muitas coisas, muito do que ele descreveu lá atrás, até hoje, é tido como diagnóstico na bipolaridade. E ele tinha um discípulo, que nós vamos conversar bastante sobre ele hoje, que chamava Vaigant, que também era muito interessado pela bipolaridade. Isso eu tô falando de histórias de 150 anos atrás. E ele descreveu o quadro que a gente começou a montar esse quadro, com as setinhas, pra você compreender melhor. Ele já descrevia isso lá. Por quê? Ele falou que a maioria das vezes não está pura a mania. A depressão não está pura, na maioria das vezes, nos bipolares. É tudo misturado. E ele fez a tabelinha misturando, mostrando o que que pode ser. Essa é uma depressão agitada, essa é um estupor maníaco. Vocês vão entender tudo isso daqui a pouco. E ele, ao mostrar isso, veio outros psiquiatras que falaram que não era nada disso, que era o Jasper. Que falou que não é nada disso, que não existe episódio misto, só existe mania e só existe depressão. E, infelizmente, essa visão permaneceu durante muito tempo na psiquiatria. Aí que é o problema. Muitos médicos nem sabem que existe episódio misto ou como é um episódio misto. Então, quando o paciente descreve, quando você chega lá e descreve, ele nem sabe do que que você tá falando direito. Ele chama isso de ansiedade. E o paciente nunca estudou isso, também vai chamar de ansiedade. E aí a confusão tá feita. Por quê? Até o DSM-IV, você tinha um... O DSM, pra quem não conhece, é um manual diagnóstico da psiquiatria, né? Que fala assim, ó, pra ser bipolar você tem que ter isso, isso, isso e isso. Ela foi uma tentativa de unificar todo mundo conversando a mesma língua. Até o DSM-IV, era muito restrito pra você diagnosticar episódio misto. Então, quase ninguém nunca tinha esse diagnóstico. No DSM-V, que foi o último, o 4 foi em 1994. O 5 já é agora mais recente. O DSM-III em 1980. Também nem se falava em episódio misto lá. No 5, que é o atual, já está se falando bem mais no episódio misto. Por quê? Porque quem conhece, quem atende transtorno bipolar várias vezes, todos os dias, isso daí é óbvio. Qualquer médico que atende bipolaridade todo dia vai te falar que isso daí é o feijão com arroz. Episódio misto é o que mais tem na bipolaridade. É o que mais tem. O que não tem é forma pura. Isso é mais difícil. Acontece. Sem dúvida acontece. Porém, é mais comum episódio misto. O quão comum? 70% das pessoas com transtorno bipolar vão ter episódio misto. Isso varia dependendo do estudo. Alguns estudos falam em 70%, outros em 30%. Mas, em geral, vai variar aí em 60%.